Excelentíssima senhora presidente, companheiros vereadores, vereadora Neide, pessoal que nos assiste através da TV Diário, TV Câmara, TV SBU, blog Jardim do Agreste, blog da Cidade, pessoal que nos escuta através da Rádio São Médio FM, Espírito Santo FM. Queria lhe mandar um abraço aos aniversarinhos da semana, nosso colaborador dessa casa, Geovane, nossa amiga Lisane Vilela, um abraço, feliz aniversário, que Deus proteja, Geovane, que Deus proteja, dê muitos anos de vida, saúde, nosso amigo doutor Ivaldo, Tampinha, Neuzinha, esposa de nosso amigo Avestruz, que Deus lhe dê muitos anos de vida, Neuzinha, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. É sim um da galinha, um abraço assim, que Deus te proteja sempre, Gislene, Cordeiro, que Deus proteja, Petocha, Petocha da lotação como é conhecido, que Deus continue te dando saúde, paz, sucesso, Petocha. E nossa amiguinha Catiele lá do sítio Gama, em nome desses aniversariados, eu saldo todos os demais aniversariados da semana. Mandar um abraço para Azumiro, lá no Parque de Exposição, para Célio do Atacadão, para nosso amigo China, Duda Eletricista, enfim, todos aqueles que nos assistem toda quarta-feira, nos escutam também através da Rádio São Beto FM, da Rádio Espírito Santo FM. Mas, escutando aqui o discurso dos areadores, nós tínhamos uma saúde em São Beto do Una, na gestão anterior, que vinha gente de Lagedo, de Belo Jardim e de Capoeiras para ser atendido no nosso hospital. Nós tínhamos uma saúde, nós tínhamos uma saúde, que era referência na região. Na gestão do prefeito atual, nós perdemos essa referência. Essa semana mesmo, eu estava na Paraíba, lá no Congresso de Vereador, e uma senhora nos ligou, pedindo um carro para transferir, para levar a sua irmã. Para um hospital fora de São Bento. Já tinha dado entrada três vezes no hospital municipal, ia lá, o médico passava um soro e mandava para casa. Três vezes. Eu digo, vá para o hospital de novo, se não adianta eu não vou. Aluguei um carro, liguei, aluguei um carro, mandei levar no hospital de Lagedo. No hospital municipal de Lagedo. Chegou lá, a senhora foi atendida, constatando que estava com início de AVC, transferida para o hospital Mestre Vitalino, lá em Caruaru. Essa senhora que podia ter sido transferida logo na quarta-feira, passou até a sexta. Hoje ela está sem fala ainda, sem poder falar. Recebeu alta ontem, mas está sem fala ainda. Para vocês verem como está a saúde de São Bento. Toda semana um caso que chama a atenção da população. Uma saúde que não se inscreveu no programa Mais Médicos. Está lá o Gama sem médico e não foi escrito São Bento do UNAM no programa Mais Médicos. Gama já ficou sem médico o ano passado, mais de seis meses. Deus queira que arrumem um médico rápido para aquela comunidade não ficar sem atendimento. Na localidade que é Gama, Armazém, Segredo, Batalha. Enfim, são quatro regiões que é atendida pelo PSF do Gama e Riachão do Gama também. Prefeito que era mudança, falavam aqui na mudança. Aí vem o vereador para a tribuna dizer que o raio-x, que faz raio-x odontológico, está quebrado desde a gestão anterior. Tiveram dois anos e cinco meses e ainda no providenciário a compra de um aparelho para o raio-x. Ainda vem para a tribuna falar aqui da gestão anterior. E se ficou quebrado? Tinha, tinha a máquina de fazer o raio-x. Compra-se outra se não presta mais. Se eu for esperar para consertar uma coisa nessa casa aqui, porque a gestão anterior deixou quebrada ou não fizer, e a população? Não se justifica, vereador Pezinho, vim para essa tribuna justificar aqui que a máquina ficou quebrada na gestão anterior. Se ficou quebrada e não tiver conserto, se compra outra. A gestão anterior não comprou? Aí se vem para essa tribuna o vereador também dizer que era ação de terra. Na gestão anterior tinha dois tratores. Nós já deixamos a prefeitura aí com cinco tratores em condições, plenas condições de eração de terra, e com três grades novas em emenda do deputado João Fernando Coutinho, através do vereador Alvanildo. E esse vereador que me antecedeu foi o que mais arou terra na gestão anterior. Se eu procurar aqui, eu tenho 50 vídeos dele. Ele mostrando a ração de terra lá no sítio de Tamanduá, através da prefeitura e do empresário Zé Almeida. Uma prefeitura que se fala aqui, estou fazendo a estrada, aí se tem que fazer vídeo, estrada da zona rural, prefeito. É obrigação, prefeito. Faz dois anos e cinco meses e o senhor não conseguiu fazer as estradas no município todas, prefeito. Pare de estar fazendo mídia e coloca as três máquinas que o senhor tem para trabalhar. Vai na estrada de Logradora Pedra Cumprida, a carreira da pedra que nunca passou, o senhor nunca passou uma máquina lá. Várias e várias estradas que o senhor não conseguiu passar a máquina. Nós estamos vendo aqui, se você for passar na estrada que dá acesso também, de Pedra Cumprida ao sítio Calumbi, que passa o ônibus de estudante, o maior absurdo do mundo está naquela estrada. Nós estamos vendo aqui o empresário Zé Almeida consertando as ruas de São Bento, onde estava lá colocando material, lá no Ricardo Ferreira, que ficou recurso com convênio para fazer o calçamento e dois anos e cinco meses ele não conseguiu ainda fazer esse calçamento, existindo recurso. E o empresário Zé Almeida colocando material nas ruas. Nós temos um empresário que faz para ajudar o nosso município, um empresário que mais arou terra até hoje em nosso município. Esse ano, mais de 16 tratores ainda tem trator arando terra hoje, lá no Basílio, outro com João da Cruzinha, outro no Gama, para concluir as arações de terra. Tem umas ruas ali, umas travessas ali, do Maria Cordeiro para a PE e liga a entrada de São Bento a Belo Jardim. Foi preciso essa semana o empresário também colocar material e desinterditar uma avenida daquela, porque o prefeito não faz. O prefeito que era mudança, o prefeito está aqui, que na gestão passada, o vereador dizia, vamos mudar São Bento, que a cidade está esburacada, que a cidade não passa mais carro. muito pior está aí. E venderam a usina de asfalto, venderam não, doaram por 20 mil reais, aí vem cobrar, tapar buraco daqui a Maniçoba, na de Belo Jardim, na gestão passada a prefeita fazia isso. Se tapavam os buracos até a Maniçoba dos Soares, e até com a usina de assalto que venderam por 20 mil reais, aí partem para a ação social, aí é que não tem nada na ação social, nada. Acabaram com tudo, fecharam o centro de convenção de idosos, não abriu mais. para fazer uma concessão é a maior dificuldade do mundo. Para fazer uma concessão de um óculos, de um autista, é a maior dificuldade do mundo. Era essa mudança. Vereadores, que aqui foram eleitos com os professores, com o voto dos professores, jogando na época os vereadores da situação contra os professores. Aí estão hoje, dois anos de mandato, duas greves dos professores efetivos. Mais de 13 anos sem ver uma greve em São Bento, sem ver uma paralisação na escola, sem ver uma reclamação de um professor efetivo. Dois anos de mandato, dois anos, cobrando para se pagar o que tem direito. Aí vem dizer, nas cidades vizinhas, a cidade vizinha, o prefeito de Lajeiro já pagou. E tem vários prefeitos que já pagou, já mandou o reajuste. E a gente não quer saber de cidade vizinha, não, a gente quer saber da casa da gente. Estão tentando rasgar, estão rasgando, começaram o ano passado. Quero parabenizar o vereador Léo, que é da situação. E aqui vem peça de bunda, cobrar justiça para os professores. Para se fazer o que é certo. Como ele diz aqui, que só se gastou 85% do recurso anterior. E ele dizia aqui que era 99%. E ainda tem lá os 25%, que é a obrigação da prefeitura de colocar na educação. Aí fica dizendo que não tem o recurso. Tem o recurso sim. que o recurso do governo federal aumentou. O repasso do governo federal aumentou. E toda a vida teve. Aí agora que o Fundeb vem aumentando mais do que aumentava na gestão anterior, agora não tem mais recurso para pagar. Para pagar o reajuste dos professores. no PCC, que toda a vida teve. Quero rasgar o PCC, quero apagar o direito de que conquistou com muito sacrifício. Foi essa a mudança de São Bento do UNA, vereadores. Era essa a mudança que vocês pediam? que todas as secretarias, que todas as secretarias, 90% das secretarias desse município não funcionam aqui prestes. Semana passada, isso é que pode acontecer. Mas ônibus escolar tem que ter revisão, tem que ser revisado. Tem que se fazer revisão constantemente. A gente vê as reclamações aí, voam a roda de um ônibus, outra aconteceu isso. A gente tem que ter cuidado na nossa população. Eu vi um discurso do prefeito dizendo que sabia cuidar do povo, mas não está sabendo não, prefeito. Não está sabendo cuidar do povo, não. Nosso povo está muito mal cuidado. Perder a concessão da água do Exército, várias pessoas pedindo água. Aí o vereador falou aqui que na gestão anterior não se colocava água na zona rural. Nós se fazíamos até carreata para colocar água para o povo da zona rural. Hoje até a concessão do Exército perdeu. Cidiclê foi lá em Brasília junto com o deputado. Talvez mês que vem volte a funcionar a água do Exército. Mas que o secretário de Agricultura junto com o prefeito perdeu por conta de um ofício que não mandaram. É assim que se cuida do povo? Vamos esperar, vereador Léo, que esses requerimentos sejam atendidos para informar essa casa tudo o que for gasto com dinheiro da educação e colocando ainda do Fundeb e ainda colocando os 25% e a obrigação da Prefeitura colocar na educação. Não vamos ter pressa de aprovar esse projeto. Para que pressa? Se passou cinco meses aqui, espero que as comissões convoquem antes de dar o parecer e peça e espere chegar a resposta de tudo que é gasto com dinheiro da educação no município de São Pedro para que a gente faça justiça aqui. Não rasga o PCC dos professores. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Amém. Amém. Amém.